E aí pessoal, então agora chegou a hora da gente botar em prática essa nossa questão dos acorres, afinal esse é o objetivo, é a gente tocar. Então a gente pega todo aquele conteúdo que a gente viu no papel ali, tanto das tríades quanto das tétrides, vamos fazer isso também quando a gente vê as inversões, enfim, tudo que a gente vai ver no papel a gente vai botar na prática. Como a gente viu a parte de tríades, vamos botar as tríades no instrumento. Então vamos lá, vamos começar pelo simples, sempre em dó maior, porque é fácil de entender, é fácil de aplicar, e com a tríade maior, então vamos pegar a tríade de dó maior. A gente já viu um fundamental, terça maior e quinta justa da tonalidade de dó, então vão ser as notas dó, mi, sol. A gente vai fazer da seguinte forma, como são três notas que tem que ser tocadas, empilhadas, né? Primeiro critério, a gente vai inicialmente usar nessa ordem, 1, 3, 5, que a gente vai ver depois, mais pra frente, né? A questão do voicing, que a gente pode fazer 1, 5, 3, né? Ou então a gente pode fazer inversão, que a gente vai ver mais pra frente, começar na terça ou começar na quinta. Então a gente vai começar da fundamental, não estamos falando de inversão, e vamos fazer os formatos cerrados, ok? Começando da fundamental. Esse é o nosso primeiro critério. E aí, como são três notas empilhadas, a gente vai começar primeiro na sexta corda, E aí a gente vai ter que tocar na sexta, na quinta e na quarta, uma notinha, né? Fundamental na sexta, a terça na quinta corda e a quinta justa na quarta corda. Depois a mesma coisa, na quinta, na quarta e na terceira. Aí a fundamental vai estar na terceira, a terça vai estar na quarta corda e a quinta justa vai estar na terceira corda. A mesma coisa a gente vai fazer na quarta, na terceira e na segunda. Ou seja, vamos achar a fundamental na quarta corda, a terça na terceira corda e a quinta na segunda corda. E vamos fazer o mesmo na terceira, na segunda e na primeira corda. Vamos achar a fundamental na terceira corda, a terça na segunda corda e a quinta justa na primeira corda. Então a gente vai ter um acorde que vai pegar essas três aqui de cima. Depois um outro acorde, né? Sempre a mesma tríade. Que vai pegar quinta, quarta e terceira. Depois uma que vai pegar quarta, terceira e segunda. E uma que vai pegar terceira, segunda e primeira. São as únicas possibilidades? Não, claro que não. A gente está fazendo na ordem, nesse formato cerrado. E não estamos repetindo notas. Você deve se perguntar, poxa, mas eu sei fazer um Dó maior tríade, esse aqui. Esse acorde, ele repete nota. Você toca aqui cinco cordas, cinco notas. Desde a quinta até a primeira. Só que você está tocando só três notas diferentes. Beleza? Você está repetindo. Só um exemplo para vocês. Dó, Mi e Sol. Acabou. Isso aqui já era o suficiente. Dó, Mi e a terceira corda solta aqui o Sol. Só que o que a gente faz quando bota o dedo um aqui na casa um da segunda corda? A gente está repetindo o Dó. Está dobrando o Dó. E quando a gente toca a primeira corda solta, a gente está dobrando o Mi. O Mi já está aqui. A gente está só dobrando ele. Para o acorde ficar um pouco mais brilhoso. Para tocar algumas músicas mais batidas no violão, mais bases. Essas tríades todas têm repetição de notas, né? Dão uma engordadinha no som. Fica um pouco mais completo. Mas a gente vai ver que só com três notas a gente já consegue tirar o som e a característica da tríade. Fechou? Então, lembra desses critérios. O acorde é cerrado. Um, três, cinco. Sem mudar a ordem. Não é inversão. Começa sempre na fundamental, no um. E a gente vai fazer quatro posições. Começando na sexta corda. Começando na quinta. Começando na quarta. E começando na terceira. Toma.